Bom, a gente já tá aqui em Dublin 3 E... Olha, eu acho que manda em mim, como sempre Mandando eu olhar pra todos os lugares Porque eu não tenho olhos Só ele Mais uma vez, ele mandou em mim Mas tudo bem, eu tô acostumada com essa vida já Vou ganhar todos os prêmios internacionais Luciano, Clavons Aqui, olha pra cá Olha aqui Olha porra nenhum Não Oh, o Ginny Johnston Na vila que você gosta O Ginny Johnston aqui Essa pontinha é muito bacanuda Vou pegar uma bike pra casa Eu vou dar uma passada nessa ponte aqui Ah, eu tô aqui... 地pepepepepepepepe... Ch victorious! Ch�, chmi… Chico-ch모 chira… Chico-chico-chino… Chico-chico. Chico-chicoapro. Chico-chico. Chico-chico. Não, a lua está mais perto. Está meio frio aqui, dá para ver, mas ali tem uma réplica de um navio, é isso.